Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia, o curso da Scoridon. Tá, tem uma sala aqui que eu não fui. Mas não é nem pra eu vir pra cá, mas é porque tem uma sala aqui. Eu posso só ir e voltar, eu posso. Peraí, tem coisa ali? Mas que eu vi coisas. Tem coisas piscantes? Não, não. Tá, tem só Rhymers. Ah, mas é importante a gente pegar isso aqui. É importante porque eles dão coisas pra nós. Né? Opa, mas só não apanhar tanto assim, é. Ele não dropou alumínio. Mas é, como vocês estão em mais uma semana de Curse of Darkness, onde eu tô o quê? Apanhando todo mundo e eles não me droparam nenhum alumínio. Sério, é um... Mas é, esse aqui, se eu não me engano, vai pro 2... Desce pro 1F, que seria aquele 1F ali, que é que ele vai pro 2F ali, que seria do outro lugar secreto. Então, a gente já fez isso. Tem um quadro aqui embaixo suspeito. Se não me engano, não tem nada nesses quadros. É, não tem essas coisas aqui. Ah, vai pra cá. Não, pra cá. Peraí, pra onde que era mesmo? Pra cá. É pra cá. Mas é, tipo, você só junta com a outra parte. Então, vamos continuar. Eu não vou... Entrar aqui, não. Vamos só seguir mesmo pra cá. Pro lado de lá. Eu digo pro lado de cá, que era a subida. Exatamente. E aqui nós estamos no terceiro andar. Yep. Terceiro andar, eu já tenho mais essas... Essas turmas aqui. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado comigo. O maginho, né? Porque o maginho... Será como que é? Mas como eu tava dizendo, como vocês estão. Espero que vocês estejam bem. É... Estou vendo que vocês estão gostando da jogatina do Benito Hector Baunilha aqui. E basicamente é isso. Opa. Aquilo é alguma coisa piscante? Ou... Ou na... Como é que faz, mano? Como é que joga esse jogo? Assim. Pã... Pã... Tá, não tem nada aqui. Literalmente é só um caminho. Tá. Eu não lembro muito ainda. Mas aí a gente já pode fazer isso. E aí? Só tem um, né? É. Não, tem dois. Ótimo. Então dá pra gente andar mais rápido. Porque sim, a gente anda mais rápido. Com a... Com a bagaça. Eu achei que tem uns bichos já aqui. Ah, tem uns Bonnie Pillars aqui. Oi. Qual é que eu... Qual é que eu percebi que tem... Primeiramente tentando acertar o senhor. Um de cada vez, por favor. Por favor. Como é que eu faço aqui? Um de cada vez. Primeiro você, que já tá no chão. Exatamente. Nossa, eu tô muito cego. Eu não tô acertando ninguém. Cadê o outro? Outro amigo. Vem aqui. Tá aquela mirada, né? Que eu vi que tem dois Bonnie Pillars ali que vão ser meio chatonidos de pegar. Exatamente. Você e você. Olá. Senhor. Opa. Cuidado. É dragão branco? Dragão branco? Não é um Bonnie Pillars, é um dragão branco. É, eu sei que isso aqui é a mira, ó. Mas tipo, a mira às vezes pode ser meio... Meio complicado. É, melhor mirar mesmo. Pelo menos você é... Na hora de pular, você já vira pro bicho já. Mas é, Bonnie Pillars... Vocês já foram melhores, eu acho. Minha câmera tá estranha, ok. Eu acho que eu ainda tô na câmera da... Da mirada. Eu acho. Ou não. De qualquer forma, um pouquinho de corredor mais. Mais uma salinha com vocês novamente. Ai. Porque primeiramente, acertar você. Você já era. Segundamente, tentar acertá-lo. Ok. E foi. Muito bom. Dá mais um Evo. Essa música é muito boa, meu Deus. Ah! Botei. Me cura um pouquinho. E assim, o primeiro inimigo... O primeiro Devil aqui. Inocente Devil. Ele é só pra curar. Só pra curar as suas... Estranhas aqui. Não tem nada aqui mais. Não tem nada aqui mais. É, às vezes o controle dá umas bugadinhas, meu irmão. E sim, eu vou falar que é o controle. Dá. Ih, a música mudou. Deve ter algum bicho grande. Ai. Tô ouvindo. Eu tô ouvindo um bicho grande. Ou não. Nada a ver. Amigo, vem aqui. Primeiramente. Amigo. Ah, amigo. É, esse aqui. Essa... Eu não sei se eu gosto muito da... Mira da Mira. Ela pode causar sérios problemas. Primeiramente. Uh, obrigado pela memória. Primeiramente, vamos tentar acertá-los. Aqui. É. Eu tô tentando acertar desse jeito aqui. Mas não tá sendo muito eficiente essa arma aqui. Pra falar a verdade. Desse jeito, não. Talvez seja melhor fazer assim. Assim, assim. E esse aqui. É, esse aqui parece muito mais eficiente. Porque se acerta... Faz um círculo. Esse aqui não tá tão eficiente. Porque esses bichinhos aqui, eles estão... Eles se mexem muito rápido. Ô, amigo. Vem aqui. Ô, amigo. Vem aqui. Eu continuo querendo fazer do jeito que eu... Né? Ah, o Peter aqui. Olha o menino Bonny aqui. Aê. Muito bom. Quem mais tem? Tem mais um ali. Mais um Bonny. Tá. Vem aqui. Primeiro você. Meu amigo. Primeiramente você. Meu amigo. Eu tô mirando... Eu tô mirando o Bonny Peter. Não tô? Acho que eu tô. Tá, primeiramente eu disse. Dá uma curadinha. Ok. Pronto. Agora é sua vez. Aê. Chegou a sua vez, filho. Chegou a sua vez. Isso. Isso. Boa. Mais um cristalzinho de evolução. Agora vai pra lá. Tome, tome. Não. Tome. 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 E tome. Aê. Já era. Às vezes essa andadinha que ele dá aqui... Não é minha culpa. Simplesmente eu tô virando. Quando eu viro o controle, ele anda. Por algum motivo. É lá. Ele tá andando sozinho. Não sou eu que tô fazendo isso. Tipo assim. Sou eu porque eu tô controlando, mas... Acho que você entendeu. O que é esse aqui? Oxi. Tá. Uma torre. Uma torre do castelo. Caramba. Não lembrava disso aqui. Tudo bem. Vamos na... No malabarismo porque é o jeito de a gente ir. Porra, 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 porra. Ok. Tô vendo que essa andadinha meio estranha que ele tá dando... Às vezes pode ser que me prejudique em algum momento. Eu acho que a gente já fez tudo do castelo, praticamente. Olha lá. Eu tô apertando, tipo, tudo pra frente. Sei lá o que que é isso. Essa corridinha. Vamos salvar porque a gente pode, né? Uhum. Vamos salvar aqui embaixo porque é bom a gente sempre ter mais de um. E... Ok. Vamos lá. É, 97% do castelo. Acredito que a gente viu a maior parte das coisas aqui. Vamos embora. Vamos lá. Para o chefe que eu acho que é aqui. Ai, essa andadinha estranha. É, porta de chefe conhecida já entre os quase-televenísticos de Playstation 2. Vamos lá. Oh, meu Deus. É uma armadura. Foi. Oi, amigo. Nossa, eu já apareço aqui, é? Legal. Interessante. Tome. Opa. Tome ele. Uh. Ih. Ah, droga. Já me jogou pra longe. Por enquanto ainda... Por enquanto... Ai. Por enquanto... Olê. Olê. É. Primeiro chefe, né, gente? Então, tipo assim, você não... Se tem uma fadinha que cura... Você pode ficar só fazendo isso aqui, tipo... E dane-se atacando ele. Né? Eu deveria ter visto se eu tinha uma arma melhor, aliás, também. Mas, tipo, a gente pode só ficar batendo, porque a gente não vai morrer aqui. É. Olha lá. É tipo isso. A gente não vai morrer aqui. Aí já era. Oh, amigo. Sabe o que eu falei que já ia ser? Qual já era? Diu, 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 diu. Diu, 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 diu. Ah, não era. Sério que ele fez isso? Ele virou outro bicho. Oi. Você virou outro... Double Chefs. E aí? Que legal. Mas esse aqui parece ser muito mais... Ele tomando, tipo, muito dano. Ele vai fazer alguma coisa? Eu acho que não. Ele não fez nada. Bom. Ok. Ok. E com isso nós ganhamos... Coisas. Não, ele só sumiu. E vem um elevador. E é isso. E ainda dou um ataque só de grátis. Ok. Isso não vai me dar nada mesmo, é? Ah, tem uma... Uma curada aqui. E... Solamente. Então, vamos pela gôndola. Vamos para a gôndola. Para... Uma das fases que tem a melhor música do jogo. Eu vou deixar até vocês ouvirem no comecinho quando a gente entra. Eu não sei se já começa a tocar no começo. Mas eu adoro essa música. Não toca ainda. Ótimo. Toca sim. Só escutem. E apreciem. Baju ja ja baba mountains. Ainda não. Ainda não. Não! Não vai dar tempo. Porque eu vou pegar mais um inocente devil. Olhar. Você é o Brutamontes. Olhar, Brutamontes. Um demônio Magmord apareceu. Demônio Magmord. Quem você será? Você será... Eu te dou o nome. Eu vou te dar o nome do Owen. Owen. Cadê? O... Owen. 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 N. Cadê o N? A, B, C. Eu não sei mais o alfabeto. Muito bem. Grande Owen. Let's go, Owen. Demônios inocentes. Dessegurados eficazes. Defesa. Ataque. E aí? Temos um inocente devil diferente. Yes! Falando em inocente devil diferente, eu posso fazer coisas diferentes. Não. Ah, combinar? Não, não tenho nada novo pra combinar. Bom, vamos lá, senhor. O senhor tem um ataque novo. Mas primeiro... É a música. Vamos ouvir a música no meio do... No meio da batalha. No meio do som da batalha. Olhe isso só. Escuta aí. Onde eu tô? Tananana... 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 Pã... Prapã... Oi! Oi, amigo. Homem lagarto. O senhor Lisa de meio um e chegou batendo. Meu Deus. O dói esse jogo. Olha isso! Destruiu o bicho. Meu Deus. Jato negro. Tipo, ele já chega já dando a... Pua voadora. Sensacional, oi. Sensacional. Dá a voadora. Deixa eu bater um pouco nele. Não, ele não quer deixar. Ele só pensa em destruição, o homem. Meu Deus. Conseguimos um jato negro. Nós podemos fazer coisas diferentes agora. Com um jato negro e duas espadas curtas, nós temos uma espada larga. E aí? Eu posso fazer mais uma espadinha? Não tem mais nada. Lanças! Yes! Uma lança de bambu. Bambu. E ainda posso fazer um peitoral. Sensacional. Acho que isso é melhor pra gente fazer mesmo, né? Armadura de couro duro. Uma amizade. Como assim? Tá, temos a lança de bambu. Uma espada curta. Uma espada larga. A espada larga é mais forte. Bom, primeiramente... Armadura. Sim, por favor. Acessórios a gente não tem nenhum. Lança de bambu. Eu não sei se eu gosto das lanças. É muito devagar. É muito bacana! Mas é muito devagar. É muito devagar. Tipo, você pode fazer isso aqui. É, mas eu acho muito devagar. De verdade. Então, não a lança. Infelizmente. Equipa novamente. Nós temos o gano. Nós temos a espada larga. A espada larga é a melhor, né? E o punho... Tá, espada larga. Espada larga eu acho que funciona que nem a espada que eu tava. É, ótimo. Então, é isso que a gente vai ter agora. Verde? Não. A gente pegou um pouquinho de evolução verde. Mas... É. Aliás, nós temos que saber pra onde nós vamos querer evoluir nosso digníssimo aqui. Tá, primeiro vamos reto que eu acho que é o caminho mais longo. Porque a gente pode evoluir de várias formas os nossos inocentes devils. Vocês se lembram disso. Aliás, a mecânica básica do jogo. Que é você evoluir os seus bichinhos, né? Então, tipo... Você tem que evoluir seus bichinhos. Mas pra evoluir seus bichinhos... Você tem que saber o que seus bichinhos vão ser. Só que você não sabe. Então, como você faz... Você não faz... Ixi, tem dois caminhos. Vamos por cima. Principalmente o de cima vai juntar com o de baixo. Tô quase certeza disso. Então, a gente só vai primeiro por aqui nessa subidinha aqui. Uh! Alumínio. Isso é ótimo pra fazer coisas. Aliás. Alumínio é um pouco meio... Diferen... Aqui, ó. Já tá juntando aqui. Já tá vendo já, né? Juntar. Ok, senhor. Com licença. Obrigado. Tem umas lá... Juntou? É. Aparentemente, acho que aqui vai juntar ali embaixo, né? Se tudo der certo. Ah, pra onde eu tô? Ali. Isso aí. Bate dos cachorros. Temos uma... Uma vista da... Vasta da... Floresta de PNG. Não é mesmo? E aqui temos a voltinha. Ah, tem mais uma salinha. E ele tem só uma cachoeirinha, tá? Tem mais uma salinha pra gente ver. Tá, e aqui é só o... Acho que aqui é o caminho. Só de volta, né? É, a gente já voltou. E aí, se a gente for pra lá, a gente só volta pra cá. Então, a gente volta pra lá. Tem outro caminho que a gente vai ver depois, tá? Tem alguma coisa ali? Aliás. Aquele cantinho. Esse cantinho aqui. Ah, não. É só a subida. É verdade. O outro lado da subida. Ah, qual é o lado mais rápido? É aqui. Vamos dar a volta de novo. Ah, mas por que você tá explorando tanto? Você não quer fazer 100%? Eu gosto de explorar. Eu gosto de explorar. Calma. Não é o fim do mundo. A gente perdeu uns segundinhos explorando. Nossa, você dá alumínio toda hora. Isso é muito bom. Obrigado, senhor. O senhor dá muita coisa vermelha também. Mas é. Depois a gente vai precisar fazer certo essas coisas aqui. Das bagaça. Para, para, para. O que tem pra cá? É uma sala? Ou se é somente uma sala? Não, não é uma sala. Eu acho que aqui vai juntar com o de lá? Talvez. Eu acho que aqui vai juntar com o de lá, exatamente. Vamos embora. Pã. Pã. Paga pá. Aqui é só a gente segurar. Ô, amigo. Olha lá. Você é novo. Uh. Vai lá. Vigia. Vigia. Nossa. Vigia. Vai lá, Owen. Eu falei vigia. Porque o vigia, ele foi. O. Ô. Bônus. Ele foi o outro inocente devil do outro jogo. Destreza perfeita. Blá, 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 blá. Eu não devia ganhar um negócio pra roubar, não? Hum. Eu acho que eu devia ter entrado naquela salinha ali, né? Não. Não precisava ter ido ali. Eu jurava que a gente ganhava um negócio pra roubar. Mas eu achava que era antes ainda. Mas beleza. Bom, aqui não tem nada nas laterais. Bom, temos uma esquiva perfeita. Tá. Ok. Esquiva perfeita. Só vamos, então. Com licença, senhoritas caveiras. Só estou passando no modo da Anderson de Ser. Ok. Melhor jeito de locomoção. Melhor jeito de locomoção, senhoras e senhores. É isso. É você ficar fazendo isso aqui. Deixa eu ver como é que tá. Acho que é aqui pra cá. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Tô perdido já? Talvez. Com certeza. Olá, senhor. Muitas suas coisas de novo. Preciso. Isso. Opa, tem outro aqui. Tem mais de vocês. Ótimo. Então, com essas aqui que são parados, eles são bons. Jato negro de novo. Olá, senhores. Senhor da alumínio. É, o senhor tá dropando a alumínio toda. Opa. Eu vi. Eu vi. Dropou. Memória. Wide memory pra fazer essas arminhas. Tá. Aqui eu acho que vai voltar pra lá. Então, acho que é isso que a gente quer primeiro. Depois a gente volta pra lá. Pro lado de cá. E aí a gente consegue dar essa avaltona aqui. Sensacional. Vamos primeiro derrotar os... Senhores as caveirinhas. Senhores as caveirinhas. O senhor não vai fazer nada não. Dá licença. Pronto. Aí, aqui era só um caminhozinho também. Com licença. Obrigado, tô passando. Com licença, obrigado, tô passando. Com licença, obrigado, tô passando. Tem alguma coisa aqui? Ahn, não. A gente só fez a volta aqui da bagaça. E aí a gente vai ter um save logo na frente. Então, volta pra cá. E a gente para... Ô! Rosário. Ótimo. Ah, mas o bichinho volta. Então, nem precisa ter o Rosário aqui. Só vamos só pra frente. Segue em frente sem olhar para o lado. Se ligando na batida do cavaco. Olha só, imagina as caveirinhas passando. Tipo, você só... Ah, vocês são... Ah, vocês não. Vai ter mais de vocês. Tipo assim, vocês são zumbizinhos. Vocês vêem só um rapaz cambaleante. Simplesmente cambaleante. Por toda a área. Ah, ceninha. Não pode ser. Isso é impossível. Ela não pode ser vivo. Oh. Posso ser de serviço? Ah, não. Desculpe. Meu nome é Hector. O que você faz em um lugar assim? Eu poderia perguntar a mesma pergunta, senhor. Eu estou procurando alguém. Um homem que está com a mesma crest que eu estou usando. E esse homem? Ele é o seu inimigo ou seu amigo? Você parece que você conhece ele. Sim. Então, responde-me. Ele é o seu amigo ou o foe? Ele é o meu inimigo mais triste. Entendi. Em que caso, eu vou ajudar você. Entendi, m'lady. Mas por que razão você ofereceria-me esse boon? De fato, por que razão eu deveria confiar ele? Sua inimiga é meu inimigo. Isso é o suficiente motivo. Se você é um inimigo de Forgem, você precisará de um lugar para manter sua pequena amizadeira. Seja segura-se que você não tem razão para desistir minha ajuda. Você parece muito conhecê-lo. Então, quem é você exatamente? Uma doutora. Eu escapo de os locais que foram procurados como vermin. Eu tenho o poder de envisar o futuro. Como interessante. E seu nome? Julia. Minha casa está mais longe. Eu vou preparar um elixir que pode ser de uso para você. Parabéns, por agora. Julia. Ela é a mesma imagem de Rosalie. Que coisa, não? Bom, temos aqui... Bom, nós vamos ter ali na frente a lojinha da Avrua, mas nós temos aqui mais uma cadeira. Que também é um teleporte. Então, esses daqui são os teleportes, senhoras e senhores. Ainda não está ativo. Tá bom. Mas ele é um teleporte. Já dei spoiler para vocês. E ali à frente vamos ter o nosso save. Então, veremos-nos no próximo episódio a casinha da Julia aqui. E beleza. Bilhete mágico. Muito bem. Mas no próximo episódio. Então, vejo vocês lá. Obrigado a todos que assistiram. Valeu e valeu-nos no 3. Ai, errou.